Olá pessoal, meu nome é Zenivaldo Dias do canal Zenivaldo Orquídeas Natureza e no vídeo de hoje eu vou mostrar aqui para vocês duas formas comuns pelas quais as nossas orquídeas são contaminadas por podridão negra. Desde já pessoal, já vou pedindo desculpa aí pela minha voz, é porque eu não estou muito bem, eu peguei uma virose recentemente e estou com a garganta muito inflamada e por isso estou falando dessa forma assim, minha voz já não é tão legalzinha e ainda com a garganta inflamada fica algo assim bem estranha mesmo e olha a situação do meu orquidário, do chão do meu orquidário, porque eu não estou podendo fazer a manutenção, reguei as minhas orquídeas ontem, hoje nem reguei porque eu gosto de regar todos os dias, mas também não é problema eu ficar um dia sem regar, amanhã eu quero ver se eu rego novamente, olha só isso aqui, muita sujeira, muitas folhas, eu não gosto que isso aconteça, mas infelizmente eu não posso estar varrendo e com a garganta já inflamada e inalar essa poeira vai ser muito pior, inclusive vamos adentrando aqui ao orquidário para poder mostrar para vocês como a podridão negra se instala nas nossas orquídeas, mas eu não vou fazer pessoal, já vou dizendo, eu não vou fazer aqui a manutenção para poder eliminar o problema, eu só vou mostrar para vocês porque eu também não posso estar mexendo com orquídea e mexendo com pó de esfagno nessas coisas porque vai piorar ainda mais a minha situação, mas desde já eu já estou bem, estou andando, estou em pé, levando a vida na medida do possível, mas com a garganta muito inflamada, muitas dores no corpo, mas graças a Deus é só isso, é só a dor no corpo e a garganta inflamada, então pessoal, o que eu quero mostrar é isso aqui ó, a podridão negra, para quem não conhece, na verdade é um fungo e esse fungo ele aparece principalmente em períodos de chuva, mas isso não significa que a nossa orquídea também não possa ser contaminada com podridão negra em épocas que não seja de chuva, então pessoal, mais claro que o estupim da contaminação são os períodos de chuva, então essa orquídea que eu fiz o replante, na verdade ela é uma traseira que já tinha uma frente, essa orquídea aqui eu não sei o que vai ser dela não, porque eu não estou vendo assim uma, uma, um futuro promissor para ela não, porque tinha aqui essa frente que ela está vendo aqui, esse pseudobulbo mais jovem, que foi onde desenvolveu, é, estava desenvolvendo essa gema de brotação, entendeu, está difícil aqui para focar viu pessoal, e está escuro porque eu estou contra a luz, e começou a desenvolver essa gema de brotação, aí veio aquela chuvarada toda, essa gema de brotação, ela acabou abortando, eu pensei que a frente, é, o pseudobulbo, né, que era a frente onde ela estava se desenvolvendo, ele ia dar origem a outra gema de brotação do outro lado, mas aí eu acho que eu não fiz o tratamento, e nesse caso quando ela é contaminada com a podridão negra pelo, pela gema de brotação é um pouco mais complicado, porque aí às vezes já afeta o pseudobulbo, em alguns casos não, ela aborta e desenvolve outro no outro lado, ou até no mesmo lado, isso às vezes pode acontecer também, muito raro, mas pode acontecer, e nesse caso aqui ela não desenvolveu e adoeceu o pseudobulbo, está vendo, olha o pseudobulbo ali, negro, 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 está vendo, e olha aqui, então provavelmente isso aqui é podridão negra, entendeu, e já começou de baixo, por isso que afetou o pseudobulbo, então vou ter que cortar ele ali, já vou precisar tirar a orquídea daqui urgentemente, deixar ela separada, para poder não correr o risco de contaminar as outras, a gente não pode confundir pessoal, com isso aqui ó, podridão negra é uma coisa, isso aqui é outra coisa, isso aqui é por causa do sol, ó, isso aqui é pigmento que a orquídea desenvolve, não consigo, não foca Jesus, então vou ver se eu acho outra aqui, para eu mostrar para vocês, então isso aqui ó, que às vezes a pessoa pode confundir isso aqui com a podridão negra, mas isso aqui não é podridão negra, isso aqui é pigmento que o pseudobulbo desenvolve quando a orquídea entra em contato com uma maior quantidade de luminosidade, então isso aí é normal, isso aí é natural, mas aquilo ali, a gente vê que até a folha já está preta, entendeu, então esse pseudobulbo aí, ele está todo acometido, é comum pessoal, em época de chuva, começar a podridão negra pela ponta da folha de catueia, então quando a podridão negra, ela se instala aqui primeiramente pela folha, é muito mais fácil da gente controlar, eu controlo, porque aí eu vou, removo aquela folha que está contaminada, ou aquelas folhas que estão contaminadas, e eu isolo a orquídea, na maioria das vezes, o problema é solucionado sem nem precisar aplicar um fungicida, tem pessoas que recomendam fazer a remoção e aplicar um fungicida, isso aí fica a critério de cada um, eu como não utilizo ou utilizo o mínimo esses produtos, esses produtos tóxicos, eu prefiro fazer dessa forma, então eu prefiro remover a folha, colocar a orquídea em quarentena e esperar para ver se o resultado aparece, se a orquídea não apresenta mais a contaminação pela podridão negra, mas a outra forma é aquela dali, como eu já mostrei para vocês, entendeu? Essa daqui que eu mostrei aqui agora, que começa pela ponta da folha, é a mais comum e a mais fácil de controlar, e aquela dali, daquela folha ali que está contaminada, contaminada, ela não é tão comum, mas pode acontecer pela gema de brotação, e aí eu acho mais complicada, porque ela afeta os pseudobulbos, ela afeta o rizoma, então é mais complicada, mas também dá para a gente controlar, e a gente tem que ir cortando o rizoma, numa região que ela ainda não se instalou, e a gente deixa a orquídea em quarentena para poder eliminar, ver se elimina a podridão negra e ela não volta mais. Minhas orquídeas estão precisando de manutenção urgente, pessoal, olha só, estou vendo umas colchonilhas ali, olha ali, umas colchonilhas, mas é porque já está com quase uma semana que eu não estou fazendo as vistorias aqui nessas salas. Olha para isso aqui, quanta folha, muita sujeira, está vendo? Muita sujeira mesmo. Não é comum isso aqui. Olha uma florzinha de braçávola, tuberculata, já está vindo aí florações, pessoal. Não, coloca de jeito daí, ô Jesus, olha aqui. Está vindo aqui mais florações das minhas orquídeas da cerâmica, mas eu não vou mostrar aqui agora não. Os botões estão bem pequenininhos ainda, vou aguardar aqui para poder eu mostrar para vocês depois. Então, pessoal, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi só um videozinho curto para poder mostrar aquela situação ali para vocês. Se gostaram, deixem o joinha, compartilhem para que as pessoas entendam como ocorre a contaminação pela podridão negra. Muito obrigado, fiquem com Deus e até o próximo video.